Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos galera e hoje a gente é... vai mostrar um negocinho para vocês aqui bem diferente pessoal, que eu tinha falado no outro vídeo para trás, a embreagem, a troca da mola, vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que eu fiz e dá para fazer a troca disso aqui pessoal, eu descobri uma forma fácil aqui para você poder trocar a sua embreagem, lembrando que essa embreagem aqui, a mola dela, essa daqui é uma Kavazaki, Kavazaki ATJ53E, bom dia, e aí é o seguinte o que aconteceu galera, essa máquina quando a gente ligava ela, ela já rodava a transmissão a embreagem estava aberta, porque a mola esticou, então tem que ter bastante cuidado, às vezes sua máquina abre a embreagem e você fica insistindo, aí uma vez fizeram um comentário aqui para mim, ah mas a minha funciona mesmo girando lá, beleza, funciona, só que pessoal quem vai sofrer aqui ó, a partida, isso aqui tudo galera é plástico, você fica tentando fazer ela funcionar, ela não dá lenta que preste, ela pode estragar outras coisas aí, certo? então vamos lá ó, então o que acontece aí, a gente vai fazer o seguinte agora, eu vou mostrar para vocês como é que faz, digamos que ela está prontinha aqui, ó, eu coloquei esse parafuso aqui, porque pessoal ó, quando você vai rodar ó, aqui no caso eu vou apertar ela, né, só fazendo aqui uma hipótese, olha lá, ó, você vai apertar ela, o que que vai acontecer ó, ó, ela vai girar, certo? Vai girar, todos os lados, e agora Luiz, e agora o seguinte, você vai procurar aqui no volante, ele geralmente ele tem uma brecha que é para fazer o balanceamento aí, tá? Você vai colocar um parafuso desses que fica no suporte aqui ó, os que ficam no suporte, você vai apertar galera ó, até encostar ó, certo? Porque ele tem que ter o apoio, senão ele vai rasgar o volante, aí você vai que não aperte muito, é só para encostar ó, ele foga de boa, tá? Aqui é porque já tá afogado, beleza? Como ele já afogou, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês, mas pessoal, quem não for inscrito aí no canal, eu queria convidar você a se inscrever, deixar o like aí, ativar o sino, para quando a gente postar um vídeo novo, você ficar por dentro de tudo que a gente está passando aqui, bora lá ó, a gente vai tirar aqui a embreagem, mostrar para vocês, ó, lembrando aí galera, que você que não tem, é, como é que eu vou falar aqui, você que às vezes está difícil para colocar a embreagem, você está sabendo como faz, ó, eu vou ensinar para vocês prático aqui, tá? O bolançozão está doido aí, ó, bora lá, essa embreagem aqui é da Kawasaki, nem toda a embreagem tem isso aqui, tá galera? Primeira embreagem que eu vejo que tem isso aqui, eu não gostei desse sistema, porque quando ela abre aqui, ela fica travando, eu acredito, foi por isso que estragou a mola, tá? Porque ela tem que abrir e fechar, e isso aqui ela fica, querendo ou não, ela fica prendendo aí, a embreagem, quando ela abre ou quando ela fecha, certo? Vamos lá, ó, essa mola aqui não é a original, essa mola aqui não tinha, tá? A gente está colocando essa outra, ó, olha a diferença aí galera, ó, ela já fica aberta, então se ela estava aberta aqui, ó, ela já fica aberta, toda vez que você já roda ela, ela rodava aqui o, você dá a partida, ela já rodava aqui o tambor de embreagem, tá? Então no caso, como não tinha essa mola original, a gente teve que colocar esse outro modelo de mola, ah Luiz, mas é mais fina, pessoal, não importa, mas a quantidade de volta e praticamente a força da mola vai ser quase a mesma, tá? Se você ligou sua máquina e ela não está girando na lenta, pronto, está de boa, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó, você vai pegar a sua embreagem aqui, ó, vai colocar a molinha de um lado, ó, nunca caso os parafusos, não dá, é uma sempre desencontrada, um para um lado ou para o outro, você vai vir aqui, ó, e a mola ela tem uma ponta para um lado e a ponta para o outro, aí você vem aqui e encaixa, bota assim de ladinho galera, ó, quando você botar assim, ó, ela vai encaixar certo, aí você só vai fechar ela, ó, bora lá, faz assim, ó, pronto, encaixou, se a mola tivesse ruim, ela não faria isso, ela ficava folgada, ela não pode ser folgada, ela tem que ter uma pressãozinha aí, tá? Bora lá, e agora, mas aqui se você for montar qualquer outra embreagem, é só os parafusos, geralmente ela tem umas molinhas parecidas com essa aqui, ó, ó, que é no lugar dessas molas aqui, você vai vir aqui, ó, você vai colocar aqui, você vai vir aqui galera, ó, vai colocar aqui, ó, colocou aqui também, ó, ó, lembrando que ela tem um lado certinho aí, tá? Se você não encontrar certinha, geralmente esse parafuso ele roda assim, ó, essa sapata ela abre aqui, ó, ah Luiz, se eu botar ao contrário funciona? Funciona, mas ela fica com pouca força, tá? Mas ó, ela tem que trabalhar deslizando aí, ó, colocou a outra, ó, certo? Agora o que a gente vai fazer? Fazer aquele processozinho que eu mostrei pra vocês aqui, ó, que vai colocar aqui, ó, eu gosto sempre de parafusar na mão galera, até onde dá, porque às vezes se você botar o parafuso errado, ferro com alumínio não dá certo, tá? Ele, qualquer coisinha ele machucar aí a... o alumínio e aí ele espanha a rosca na mesma hora. Vamos lá, ó. A gente vai só encostar, a gente não tá apertando ainda. Pronto, encostou? Dá um apertozinho aqui de leve galera, ó. Ó, pode olharem aí, ó, que ela não roda. Pertozinho de leve, ó. Pertozinho de boa, pra apoiar aqui com a mão. Pronto. Tá apertado, o que a gente vai fazer aqui galera, ó? Deixa eu pegar a chave, deixa eu botar essa aqui, ó. Sempre se esconde. Tá, vamos lá, só afogar aqui. Ó, lembrando que não precisa ser muito apertado, tem que ser... é só encostar. Pra você não correr o risco de quebrar o volante aí, tá? Ó. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar, a gente vai montar aqui no tambor e a já que eu funciono ela bem direitinho pra mostrar pra vocês, ela dando lenta, sem a transmissão, sem a transmissão tá rodando aí na lenta aí. Beleza? Pronto pessoal, o motorzinho tá pronto, ó. A gente já montou aqui, ó. O motorzinho a gente já fez um vídeo dele há alguns dias atrás, ele é o... PJ53Z. Tá? 53 cilindrada. Beleza? A gente vai fazer o seguinte agora, vou mostrar pra vocês a lentazinha dele aí, ó. Trabalha bonito demais esse motor aí, ó. Olha aí galera, ó. Tá bagunça aqui, aqui tá bagunça. A gente tá fazendo umas limpezas aqui, fim de ano. Beleza? Bom pessoal, quem não for inscrito aí no canal, convido vocês a se inscrever, deixar o like aí, beleza? Já tá prontinho aqui, tá? Agora a gente vai mandar uns abraços aí, um salve aí pra galera aí, que sempre acompanha o trabalho da gente. Beleza aí, pessoal? Certo? Bom galera, é, a gente aqui tá aqui agora, a gente vai mandar uns... Um alô aí pra galera, deixa eu ver aqui, pessoal, o que é que é gente todo dia, toda hora, a gente tá sempre conversando, respondendo. Eu tô meio coisado aí, o cabelo tá grande, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Beleza, bora lá. Bom pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai mandar um alôzão aqui, um abraço aqui, pro Paulo, Paulo Nunes, tá? Bom trabalho, desde Portugal, beleza? Abraço, meu amigo Paulo, tamo junto aí. Bora lá. Deixa eu ver aqui. É, aqui mesmo. Certo? Bom, pessoal, a gente responde o gente aí direto, tá? E aí é muita gente. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. José... Ó, vou botar também um alôzão aqui pro meu amigo, ó. Rio Claro, São Paulo. Manda um salve aí, José Casemiro. José Casemiro. Beleza, meu amigo? Abração. Vou mandar um alôzão também aqui pro meu amigo Daniel Teotônio. Manda um salve aí pra galera de Inhapim. Inhapim, Minas Gerais. Valeu, pessoal? Abração pra vocês aí. José Raimundo, Costa Lima. Manda um alôzão aqui. José Raimundo de... Igraúna, Bahia. Valeu, minha amiga. Abração aí. Tá? Vou mandar um alôzão também aqui. Um salve aqui pra galera lá de... Deixa eu ver aqui, ó. Da Bahia. Manda um alôzão pra nós aí. Deixa eu ver aqui, ó. Salvador, Bahia. Adalberto Portela. Valeu, Adalberto. Abração, meu amigo. Manda um alôzão aí, ó. Opa, beleza, amigo? Manda um alô aí. Sou fã. Aí eu vou mandar um alôzão aqui pro Norival dos Santos Nascimentos. Tá? Ele não falou o nome da cidade aqui, tá? Mas se ele estiver vendo a gente aí, abração, meu amigo. Um salvezão pra você. Mandar um alôzão aqui pro meu amigo, ó. Vavá Pereira. São José do Rio Preto, São Paulo. Valeu, Vavá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar mais, que aqui é gente toda hora. Boa noite, ó. Mandar um alôzão aqui pro Gilson. Gilson Francisco da Silva. Bom, galera, esse escrito aqui é interessante. É... Vou mandar um alôzão pra ele. Também porque eu acho muito bonito o gesto dele. Todo dia ele manda um bom dia ou boa tarde ou boa noite, tá? Valeu, Gilson, meu amigo. Abração pra você. Ele é de Santa Catarina, tá? Ó, ele tá dizendo aqui, ó. Boa noite de Santa Catarina para o Maranhão. Valeu, Gilson. Bora ver mais aqui. É tanta gente. Ó, o último aqui, tá? Que a gente viu ontem aqui. Foi o Maurício. Maurício Chagas. Tá? Manda um alôzão aí. Deixa eu procurar aqui de onde é a cidade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá no outro... Pessoal, quer tanta coisa, a gente salva direto aqui, tá? Manda um alôzão aí. Beleza? Vou mandar um alôzão, ó, pro Maurício Chagas aqui. Valeu, meu amigo. Abração aí. Tá? Valeu. Os vídeos. Salve aí pra galera de Gurupi, no Tocantins. Valeu, pessoal. Pra quem for do Tocantins aí, do Gurupi, um abração aí, um alôzão pra galera aí. Bom, isso aqui foi... Opa. Bom, isso aqui foi os salves de hoje aí, tá? A gente vai deixando um abraço aí, um feliz ano novo pra galera. Beleza? Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos aí. Isso aqui foi a maquinazinha de hoje, ó. Troca da mola da embreagem. Maquinazinha da Kavazak. Valeu. Fui.